Cozinhar é uma verdadeira alquimia, uma combinação. Mistura ingredientes, trabalha com a temperatura, com textura, com sabor, até chegar naquela receita perfeita que a gente estava ali idealizando. Será que tem alguma coisa a ver com investimentos? A gente vai abrir a nossa cozinha para vocês. Vem com a gente que o episódio está começando. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco de hoje em áudio e vídeo que vai abrir a cozinha para conversar com vocês sobre dinheiro. O que isso tem a ver? A gente já vai contar para vocês, não é, Ana Leone? Olá, olá pessoal. Oi, Martim. Olá, tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem. Quero saber se vocês são exímios cozinheiros. Ah, eu mando algumas coisas aí sim, viu? Faço algumas coisas. Não sou, não seria um Masterchef lá, não ganharia as competições, mas eu me divirto, gosto de cozinhar, faço alguns bons pratos, bastante da culinária espanhola principalmente, algumas coisas chilenas. Mas vem de família, né? Meu avô, meu avô... É uma família onde as coisas de festa, as refeições mais importantes, de fim de semana, eram feitas pelos homens, né? 100%, né? Isso eu mantive também na família. E é um divertimento, a verdade é que é um divertimento. Desde que você comece a organizar as coisas para ir, vai preparando, vai dando um jeito, você se diverte junto com alguém, vai bebendo alguma coisinha também junto, né? Vem de ferro. E é algo muito legal. E você, Ana? Então, eu sei cozinhar, sei cozinhar muita coisa, mas não gosto. É, é diferente, acho que é o oposto do que o Martim descreveu, assim. Quando eu reúno alguém em casa, eu gosto de ficar conversando, de ficar bebendo, trocando ideia. Eu acho meio solitário a vida do cozinheiro, sabe? Exceto que você tenha aquela cozinha integrada, que pode ser o caso. Mas, eu sei cozinhar, gosto de cozinhar eventualmente, mas mesmo para receber os amigos, eu prefiro não ficar nesta função, apesar de saber cozinhar muita coisa. Então, se eu pego uma receita, eu vou e faço. Coisas do dia a dia, eu cozinho também. Acho uma coisa legal, mas não é para mim um evento. Eu prefiro estar sentada à mesa, acompanhando, não põe moral para quem está cozinhando, servindo a bebida e ficando na conversa. Mas, eu sei que... Eu gosto mesmo é de comer. Aí, gente... Quem não, né? Aí, eu não dispenso. Nem eu. Eu tenho essa herança de família da cozinha que nem o Martim, assim. Minhas duas avós cozinhavam muito bem. Eu aprendi a cozinhar com elas. Uma delas era cozinheira profissional, tinha um restaurante. Então, eu carrego essa memória afetiva gigantes das duas avós, assim. Outro dia, eu até estava lembrando do cheiro da cozinha de uma das minhas avós, que não é a que era cozinheira, a avó Lídia, que ela fazia o macarrão na mão, ela espichava a massa com uma garrafa de cerveja e cortava com uma faca comum. Então, o macarrão dela não tinha nada de industrializado. Ele era completamente artesanal. E ela fazia um molho com galinha e queijo, que ela picava de uns pedaços meio grandes, e enchia de manjericão. Então, o cheiro do molho com manjericão me leva de volta para a casa da minha avó. É tão marcante esse cheiro do manjericão, né? Nossa! Para mim, é terapêutico cozinhar. E é um dos lugares que eu mais gosto de exercitar a criatividade. Eu acho que é, assim, um ambiente muito fértil para deixar fluir a criatividade, assim. Eu acho que em algum programa, lá atrás, falamos sobre o bife de Wellington, que você fez mesmo, que você tentou, disse que deu um trabalhão. Também deu muito trabalho. Como que é? O bife Wellington. É um bife que você faz um filé, e que a receita prevê que você faça um creme de cogumelos e mais algumas coisas, enrole esse bife num presunto cru com este creme, e enrole tudo isso numa massa folhada. Só que essa massa folhada tem que cuidar para ela não quebrar. E para não passar líquido, não entrar líquido, né? Exato. Não pode ficar um único furinho, porque se isso acontecer, o bife não vai ficar no ponto certo, vai entrar líquido e vai dar tudo errado. Então, é... Wellington era um grande general, um duque de Wellington. Na verdade, ele é responsável pela libertação, por exemplo, da Espanha, das tropas napolônicas, e é responsável pela derrota final de Napoleão. E ele ficou mais famoso pelo bife. Maravilhoso, né? Você vê, né? Você vê, você dedica tanto. Mas, é... Eu, assim, acho que isso que você trouxe, né? A comida, ela tem essa coisa dessa memória afetiva muito grande. E, às vezes, nas coisas mais simples, né? É... Por exemplo, a minha mãe, ela fazia... A minha mãe cozinhava bem, ela teve restaurante também e tal, mas também não era uma coisa... Eu não tenho essa tradição de alguém cozinhando em volta da mesa, assim. E ela fazia pratos deliciosos. O nhoque dela era uma delícia. Mas o que mais me remete à infância é o que eu chamo de mexidinho. Que é você colocar numa frigideira ovos, arroz, feijão, mexer tudo junto e coloca um tabasquinho por cima e come. Sabe aquela hora que você quer uma coisa rápida? E minha mãe trabalhava fora e ela tinha que fazer coisas ali rápidas pra resolver o dia a dia dela. E hoje eu faço essa comida para os meus filhos e é uma das coisas que eles mais gostam de comer. E é uma coisa muito simples, né? Três ingredientes, mas que remete a mim uma memória da minha mãe, né? Quando eu era criança e os meus filhos têm essa mesma memória. Curioso, né? É, que legal. Agora, como é que a gente conecta esta conversa de cozinhar com a conversa financeira? E Martim, dá pra misturar as duas coisas? São ingredientes que a gente mistura? Eu acho que tem uma analogia que eu uso muitas vezes, inclusive, que é a analogia da diversificação, né? Pra mim, você sabe que eu não gosto, né? Falava num programa recentemente de que eu não gosto da frase de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim. Porque eu acho que essa frase é sobre diluição de risco apenas. Mas eu acho que a diversificação tem uma coisa mais legal. Que é combinar coisas que individualmente são boas, certamente, mas que o conjunto é melhor. Né? Então, você não vai comer coentro. Nossa, nunca. Nem puro. Você não gosta nem puro. Nem com nada o marido come. Mas vamos lá, vamos lá. Meu Deus, ele tá investindo errado. Ele come coentro puro. O ponto é, muitas das coisas que você coloca dentro de um prato, você não comeria sozinho ou não tem graça sozinho. Sim. E aí, quando você mistura em proporções... Adequadas. Estabelecidas, adequadas. Porque se errar na proporção, na diversificação é assim também. Se você errar na proporção dos seus investimentos, pode desequilibrar os riscos. Pode sair fora do teu perfil, né? Se você errar na pimenta, no coentro, nas temperos, no sal, né? Pra menos ou pra mais, a coisa pode ser muito ruim. Uma coisa que podia ser maravilhosa fica ruim, né? Então, a questão da combinação. Combinação de uma forma que ela é pensada, estudada, pra dar umas proporções interessantes, que gera um conjunto que é melhor a rigor do que qualquer um dos elementos individuais, né? Então, a diversificação, pra mim, é isso. Combinar investimentos diferentes, eventualmente tem uns que podem ser tempero pra alguns, pra outros podem ser já a maior parte da fatia, né? Dependendo do gosto de cada um, obviamente. Mas é essa combinação que, pra mim, traz a grande riqueza na culinária e na própria diversificação, né? E tantas coisas interessantes da culinária pelo mundo que surgem de combinações não óbvias. Então, sei lá, a culinária baiana é talvez um dos grandes exemplos disso, né? Quer dizer, ingredientes que vêm da África, que vêm de Portugal, que vêm dos indígenas, né? E que se gera, e acaba gerando um conjunto fabuloso, né? As paedias, por exemplo, dependendo de onde vem, tem uma coisa muito árabe ali, né? No açafrão, nas coisas. Mas tem coisas muito hispânicas mesmo, como o uso, eventualmente, de carne de porco, que pode ser misturada e se mistura em muitas paedias, né? Aqui o pessoal gosta mais de frutos do mar, tá? Mas eu acho que as melhores paedias, no meu entender, e era como o meu avô fazia, ela tem a mistura de diversos tipos de carne. Tem bastante fruto do mar, mas tem que ter um pouco de carne de porco. Eu ia mencionar isso, que você estava falando, eu estava pensando, o quanto, em algum momento, pode parecer estranho misturar um fruto do mar com uma carne de algum outro animal terrestre, e o quanto, dentro de uma mesma receita, isso fica incrível, né? Fica, combina, há uma troca de sabores, né? Que fica fantástico, né? Então, e obviamente, você mistura legumes, eu gosto de misturar diversos legumes também na paedia, e isso só vai se tornando mais rico, né? A culinária baiana também tem isso, né? De misturar alguns sabores até fortes, diferentes, de alguma forma, e aí que individualmente, talvez você pensasse que não combinavam, né? Acho que essa história da carne de porco com o fruto do mar, com o camarão, pode ser estranho para muita gente, eu concordo. Mas o resultado, para quem prova, sem dúvida, não me entender, é melhor do que a paedia apenas de frutos do mar, né? É, eu acho que tem uma coisa que é também de você, essa riqueza da culinária, seja aqui no Brasil, que em cada estado você percebe um traço bastante característico, é você experimentar, você também preparar o seu paladar. E eu costumo usar muito essa analogia quando as pessoas pensam em investir, olha, você vai ter que ir acostumando o seu paladar aos poucos. Talvez você não consiga ir direto para o mercado de ações ou de criptoativos, mas você vai habituando o seu paladar com aquelas coisas que, para você, é um pouco mais previsíveis ali, né, mais conhecidas, e você vai aprimorando o seu paladar, vai aperfeiçoando o seu paladar. Acho que esse é um ponto que essa analogia traz muito. Outra coisa é que uma alimentação balanceada e nutritiva, ela requer uma diversidade de coisas, você não pode só comer proteína, você não pode comer carboidrato, você tem que fazer uma combinação, até a pediatra dos meus filhos diz, é o prato de cinco cores, que precisa ter no mínimo cinco cores ali, para que no longo prazo a sua alimentação seja saudável. Não significa que você não possa comer hambúrguer um dia, que você não possa comer uma pizza às sextas-feiras, mas é a combinação de cinco cores no prato no longo prazo que vai fazer você ser uma pessoa saudável e ter uma alimentação que vai trazer o benefício que você busca, né. E esse longo prazo tem tudo a ver também com os investimentos, tem tudo a ver com a sustentabilidade das finanças, né, também, né, quer dizer, no fim das contas são esses hábitos, né, que às vezes são difíceis de criar, ou que na hora, se você não estiver bem preparado, acaba cedendo e comendo, mora sozinho e acaba querendo comer pizza todo dia, né, e não pode, né. Então é basicamente essa disciplina que se cria, e a disciplina, na verdade, quando você a cria em algum, em alguma atividade, né, como na alimentação, como no esporte, ela tem alguma capacidade de se transportar para disciplina em outras coisas, né, porque ela, no final das contas, ela está baseada no autocontrole, né. Então, você ganha autocontrole na hora em que assume um novo hábito de alimentação, um novo hábito de esportes, e esse hábito também pode te ajudar, certamente, a criar um novo hábito dentro das finanças. E para quem cozinha também tem toda essa evolução, que para quem investe também vem, né. Claro. Você pode começar fazendo um básico, bem feito, um prato muito simples, para você se aprimorando aos poucos, e começar a arriscar para pratos mais sofisticados. Para o bife de Wellington. O bife de Wellington. Começa com o meu mexidinho, com o meu viradinho. Vai do mexidinho, vai subindo, até chegar no bife Wellington, e passa do bife Wellington, por que não? Claro. E mesma coisa quando está investindo, né, a pessoa começa devagar com alguma coisa mais simples, para ela entender a dinâmica, começar a se sentir um pouco mais segura, até ela poder sofisticar uma carteira. Exatamente. E aí vem toda essa parte da diversificação junto, né. E aí vai inserindo novos ingredientes e novos produtos, né. Agora, o que prato, vou perguntar isso para o Martinho, que ele gosta de cozinhar, que prato você acha que é bem diversificado? Eu tenho um aqui que eu acho que ele é um bom exemplo de diversificação, mas eu quero saber de você. Não, eu acho que é pra rede de um prato, bem diversificado. Claramente, seria a minha resposta mais original. Seria mais tranquila. Eu gosto de algumas coisas que combinam legumes junto com carnes, por exemplo. Então, sei lá, e aí vai tanto, vai um pouco de bacon também, que tem uma gordura, mas um pouquinho vai. Adoro bacon. Gente, bacon dá certo com tudo. Aquele bife bourguignon, por exemplo, francês, né, que é um picadinho de carne, que vai bem, como é que vai bastante legumes e bastante tempero, vai alecrim, né, vai o próprio coentro, né. Então, ele gera... É de longo prazo esse bife bourguignon, porque fica cozinhando umas três horas num fogo médio ali, ó. Não, 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 ele precisa deixar dormindo na noite no vinho. Então, ele não dá trabalho, ele demora tempo. É. É tipo, você pica a carne, compra a carne picadinha, se quiser, mistura, deixa lá no vinho com muitos temperos e muitos legumes, e depois deixa isso aí que você falou, três horas cozinhando. Mas, tipo, você não toca no prato, né. Mas ele é diversificado, no meu entender, tá. Mas acho que a Paedia tem cara de ser mais ainda, tá. Não sei qual que você ia falar aí. Que resposta você queria? Não, tá sério. Eu queria saber o que você... Não, que resposta você queria dar, eu queria falar. Perdão. Não, eu acho que faz sentido. Eu, quando a gente ficou falando sobre esse episódio, eu fiquei pensando em coisas que eu gosto de cozinhar e que trazem uma ideia de diversificação, eu pensei no cuscuz marroquino. Por quê? Porque o cuscuz marroquino não se come sozinho, né. Então, ele é uma boa base pro que vai vir depois. E quanto mais a gente mistura coisas muito diferentes, mais rico ele fica. Então, por exemplo, você pode misturar alguns legumes que você refoga e ele fica caramelizado com coisas cruas que vão dar crocância. E aí você mistura a textura, ela liga com o azeite, um limão na hora de temperar. E você pode trazer também semente, oleaginosas e coisas que vão trazer um outro tipo de sabor e crocância pra aquela mistura. E o ponto alto é quando você traz uma proteína que pode combinar com o resto dessa combinação. Eu acho que ele é um bom exemplo de... Ele é. Porque as coisas, de repente, elas podem não combinar. Mas ali elas combinam e elas têm papéis muito diferentes umas das outras. E aí, isso me fez lembrar de um prato que eu fiz no fim de semana. Que é o filé Oswaldo Aranha. Já comeu isso aí? Olha. O cardápio dele tem nome, assim. Não, é. Oswaldo Aranha foi ministro. Sim, sim. Foi, acho que primeiro, o secretário-geral da ONU, né. Um político importantíssimo. Sim, eu sei. Mas eu não sabia que ele tinha um prato com o nome dele. Aqui em São Paulo é muito típico. Mas acho que no Rio de Janeiro é mais típico do que ainda. No sul eu não conhecia o filé Oswaldo Aranha. Como é esse? Estou muito por fora. Eu vou te contar, tá? Então, você pega o filé mignon e frita ele na manteiga. Mas tem bastante manteiga. Olha lá. Não economista. Meu nutricionista é que não ouça isso. Por quê? Porque precisa ficar o caldo da manteiga. Sim. Agora na hora que você retira. Você retira isso, você coloca farofa. Bacon frito e alcaparras misturado. Olha que doideira, né? Alcaparras com bacon. Depois você coloca o arroz. Lembra? Um teu mexidinho, né? E você termina colocando bem no fim, para não amolecer, batata palha. Isso dá essas crocâncias diferentes que você gostaria. E as texturas. Porque bacon crocantinho tem que estar crocantinho, né? A alcaparra tem um gosto diferente, salgado, mas ela é meio molinha. Com arroz, ela dá essa diversidade. Cara, o negócio é... Para ele ter sobrevivido com tantas calorias aí da manteiga, é porque o negócio é bom, tá? Senão teria acabado. É uma delícia. É uma delícia. Mas sabe o que eu acho uma coisa interessante também? O ato de cozinhar, ele requer um preparo prévio. E isso também pode nos ensinar muito sobre a nossa vida financeira. Você tem que escolher os ingredientes, você tem que ir ao supermercado, escolher, escolher em diversas marcas o mesmo ingrediente, avaliar. Qual vai ser o mais adequado, o melhor custo para dentro, para colocar aí na sua receita. Tem... Às vezes você não consegue fazer uma receita no mesmo dia, você tem que ter um preparo prévio, aí você vai executar aquilo no outro dia. A gente, se a gente vai para a confeitaria, é uma técnica muito mais precisa. Nossa, medição. Aí é o peso certo, a criatividade já não pode ser tão solta assim, você já tem que ir alinhado ali. Então, acho que isso também nos ensina um pouco que você não é chegar na beira do fogão e começar a investir. Ou seja, não é abrir o aplicativo do Banho e começar a investir. Você tem que ter um preparo, você tem que saber o que você quer, você tem que saber o que você quer comer, o que você quer cozinhar, o que vai agradar o paladar dos seus convidados ou o seu próprio paladar. Então, também tem uma história aí, né? Essa preparação e planejamento é super importante. Mas deixa eu contar uma do meu avô. Meu avô tem as receitas e tem as receitas escritas até hoje, né? Ah, e a minha avô também. E aí, tinha uma que era de um prato que a gente fazia para o Natal, de alguma carne que ele moía depois e fazia uns canelones, que era uma delícia, com uma mistura de diversos tipos de carne. E aí, tipo, um dia meu pai tentou fazê-lo, então pegou, comprou os ingredientes, a lista de ingredientes e começou a ler e fazendo, né? E aí dizia, agora você pega o porco que você deixou marinando por dois dias. E ele com o porco, né? Mas ele já cortando as outras coisas, explicando, descobriu, não vou conseguir fazer isso aqui para o ano novo, né? Nossa, ele só fez no ano seguinte. Qual é a aprendizada que o mínimo do planejamento, que hoje nunca é, que eu vejo uma receita nova, é ler ela inteira primeiro. Tipo, você não pode começar a fazer lendo, né? Tem que ler ela primeiro, estudar, se não tem problema disso. Porque tem um processo todo. Isso é uma coisa muito legal. Outra coisa que você falou, do fazer o básico bem feito, né? A gente no Brasil tem uma base de alimentação cultural que ela é muito importante. Ela é até responsável por a gente não ter um problema maior de desnutrição, que é o arroz com feijão. É uma combinação perfeita e é a base da nossa comida. Até eu me lembro, às vezes eu vou viajar e para mim a coisa mais esquisita é ficar muito tempo fora do Brasil em lugares que não tem arroz para comer. Eu falo assim, Jimmy, Jimmy, não tem arroz? Tem batata. Exato, batata, o pão, muitas vezes ele... O pão, a cebola. Aí eu falo, Jimmy, mas arroz, né? Um negócio tão básico. E isso mostra que, assim, às vezes o que é muito simples, ele já vai atender a um objetivo. E o simples não significa mal feito, não significa feito de qualquer forma. Mas a combinação que pode trazer o resultado se espera. Então, se a gente pudesse trazer a analogia, o arroz com feijão é a nossa reserva de emergência. Ela tem que estar ali muito bem posta, né? Preparadinha para a gente comer na hora que precisar. E depois a gente vai sofisticando para chegar... Como é que chama? No bife Wellington. Bife Wellington. Mas eu tenho... Eu não vou fazer esse bife Wellington. Eu tenho um minuto. Vocês me convidam com a gente. Eu tenho restaurantes que fazem aí bem feitinho. Não, não, não. Quero de vocês. Vocês fizeram a maior propaganda aqui, agora eu quero. Eu lembrei de uma história da minha família. O Martinho estava contando da avó dele. Uma história sobre realocação de... Portfólio. Carteira na cozinha. Estávamos... Todo Natal, a família por parte da minha mãe é muito grande. Então, eram sempre umas 30 pessoas no Natal. E todo mundo se reunia na casa de alguma tia. Ou na casa dos meus avós. E os meus avós tinham um restaurante e eles faziam ceias de Natal para vender. Então, eles sempre faziam a nossa ceia. Eu sempre ficava lá dias antes para ajudar. Para mais bagunçado que ajudar, possivelmente. Mas adorava aquele clima de preparação do Natal. E aí, um Natal, montamos lá uma mesa na casa de uma tia. Estava a família toda chegando. Tinha algumas coisas já na mesa. Mas a ceia mesmo, meu avô ia trazer do restaurante. De repente, meu avô chega. Está todo mundo lá, já estava ficando com fome. E aí, seu Otto, que era o nome do meu avô. Seu Otto, e a ceia? E cadê o resto para a gente poder montar a nossa mesa e tal? Ceia? Que ceia? Ele vendeu a ceia da família junto com as outras. Os imprevistos. Todo mundo se olhou. E agora, o que vamos comer? Tinha umas 30 pessoas para comer no Natal. Tinha, no máximo, um pratinho com farofa e um com fio de ovos em cima da mesa. Meu pai e meu tio se olham. Todo mundo começa a rir. E eles saem atrás de um açougue aberto. Gaúchos. Vamos fazer um churrasco? Estava tudo fechado na cidade. Mas eles conheciam alguém que tinha um açougue. Foram bater na porta da pessoa. Não lembro se ela morava do lado do açougue. Eu sei que eles conseguiram comprar alguma carne que ainda tinha no açougue. Porque também não tinha muita coisa. Voltaram. Foi a história que mais ficou dos natais. Meu Deus do céu. Claro que tinha presente errado. Gente que trocava o amigo secreto. Sempre teve de tudo. Porque é muita gente. Vai ficar sem comer? Mas a ceia que venderam, nunca mais ninguém esqueceu. A nossa realocação de carteira foi fazer o churrasco. Eu acho que isso é uma gestão de crise. Total. E que muitas vezes a receita dá errado mesmo. Claro. Às vezes passa do ponto. Às vezes se esqueceu. Deixa queimar. Deixa queimar. Não leu a receita antes. Não leu a receita antes. E tem uma coisa assim que é básica. O Dujo estava vendo uma entrevista de um chefe super renomado aqui no Brasil. Ele disse qual é o ingrediente mais importante na cozinha. Você sabe o que quer dizer? Sal. O sal? O sal. Eu ia escutar isso. Então assim, ele pode estragar. Ele estraga completamente a receita se for mais, se for menos. Ele é o ponto certo. E para mim, trazendo para a nossa analogia, é a medição do nosso risco. A gente só vai saber se está muito salgado ou se está sem sal se a gente souber o paladar, né? Se o nosso paladar identifica aquilo para poder medir se está com ou sem sal. Então para mim, assim, a gente precisa ter esse autoconhecimento para a gente conseguir julgar. Claro, porque a quantidade de sal é muito pessoal, né? Você vê pessoas que gostam de coisas com muito pouco sal, pessoas que gostam mais salgado ou a quantidade de pimenta. Você precisa ter entendido exatamente qual é a sua aceitação ao sal, como a aceitação a risco de um portfólio. É verdade. E faz sentido também porque o sal tem um outro papel na comida, né? Ele une os sabores e faz com que os sabores se harmonizem. Então quando a gente distribui bem o risco também, fica mais palatável, não é? Você sabia que tem gente que coloca uma pitada de sal quando está coando o café? Ah, eu nunca tentei. Que ele também dá um pouquinho de liga no sabor do café. Ah, pensa que só eles iam dar isso de coisa sofisticada. Eu falei do meu mexidinho aqui no meu viradinho e falei do sal no café. Do café, maravilhosa. Que isso. Eu fiquei até com fome de ficar falando dessas coisas aqui. Já estamos acabando? Porque a gente podia comer, né? Muito bom, gente. Vamos embora comer que a gente merece, né? Depois dessa. Gostaram de conhecer a nossa cozinha? Espero que sim. A gente espera vocês na semana que vem. Aqui nesse mesmo local, na sua plataforma preferida de podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri